Fala, fala pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube, Matheus Angel Dicas Offshore. Nessa... o nosso segundo vídeo dessa série, chamada No Camarote, aqui com Matheus Angel, onde a gente bate papo com pessoas que trabalham aqui na unidade e se colocam à disposição para estar trazendo um pouquinho da experiência dela para você que está aqui assistindo esse vídeo, que ainda não trabalha embarcado ou já trabalha embarcado e não conhece as funções que a gente vai estar falando aqui. E hoje aqui no meu camarote eu recebo o Everton Silva, meu irmão. Pode ser, Matheus. Obrigadão. Ele que... ele vai falar um pouco sobre ele, mas a profissão dele aqui é a MacGyver. Ah, MacGyver é... é técnico de manutenção, só que MacGyver é um apelido para a função, porque o que o MacGyver faz? Faz de tudo um pouco. E ele vai estar explicando para a gente como ele veio parar no offshore, como ele veio parar nessa função e quais são os desafios, né, de quem trabalha nesse setor. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, roda a vinheta aí, editor! Pessoal, aqui em cima eu estou colocando aqui o primeiro episódio que nós gravamos com o nosso amigo Isaac Santos, que esse é um episódio patrocinado pela Offshore Teamware, que aí é a primeira gripe de offshore no Brasil. E está vestindo a gente aí hoje. Muito obrigado, Isaac, pelo patrocínio. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, vocês vão ver sugestão de treinamento para você. Ah, Matheus, eu queria um curso de hidráulica. Está aqui o curso de hidráulica do Instituto de Desenvolvimento Offshore. Tem o curso de inglês da Ecopy. Tem o curso de movimentação de carga da Eulift. Tem o curso de turbomáquinas do professor Isaías Machado. Então, pessoal, sugestão de treinamento aqui que não falta. Tem curso até para operador de produção. O curso que a própria SBM está dando aí para os futuros funcionários aí que estão participando do programa Energy Builders. Então, esse mesmo curso você tem chance de fazer por conta privada. Está aqui na descrição do vídeo também. E você tem a chance de adquirir. Pessoal, hoje a gente vai estar falando de uma das profissões que é muito solicitada a bordo, principalmente aqui na parte do casario, né? Onde o profissional atua. E, pessoal, para quem acha que a molezinha não para, está sempre fazendo um negocinho. E é isso, né, Everton? Fala um pouquinho para a gente aí, cara. Quem é Everton? Onde mora? Casar? Tem filho? Fala um pouquinho sobre você antes de a gente entrar na sua função. Bem, primeiro eu te agradecer pelo convite, cara. Eu sinto muito honrado, né? Que isso, meu irmão. Porque eu sou teu fã, entendeu? Que isso, meu irmão. Não fala isso não, que eu choro. O que você faz, tipo, você realmente ajuda muitas pessoas a estarem entrando nesse home of shot, entendeu? Que muitas das vezes se torna difícil, não pelo fato da empresa chamar, mas até mesmo por falta de conhecimento. Informação, né, cara? Informação que, às vezes, tipo, solta muito picotada. Não é aquela informação completa, entendeu? E nos seus vídeos, realmente eu vejo e tento encaminhar para os amigos para poder quem está querendo ingressar. Obrigado mesmo. Agora, respondendo a sua pergunta, cara, quem sou eu, né? Bem, meu nome é Everton Silva. Tenho 34 anos, né? Sou casado. Eu entrei nesse ramo of shot, oficialmente, em 2014. 2014. No meio da crise, né? No meio da crise, verdade. Eu comecei a embarcar nesse ano, né? Mas, na verdade, eu tinha entrado no ramo de petróleo e gás desde 2010. Aí, nesse período, 2010 até 2013, eu estava tentando embarcar, não estava conseguindo. Porque faltou, vamos assim dizer, a informação em si, né? E também a minha vontade de querer buscar cada vez mais, para me aperfeiçoar e tal. Então, quando eu obtive a informação e também me qualifiquei e tal, em 2014 eu tive a oportunidade de poder embarcar. E você mora onde? Eu moro em Unamara, Cabo Frio. Ah, você mora em Cabo Frio. E bem próximo de Macaé. Então, assim, em relação a fazer os treinamentos, não era tão complicado. Porque tem muita gente que assiste a gente, que mora no interior, mora no Nordeste, no Sudeste que eu falo assim. Mas, Minas Gerais já fica difícil. O pessoal do Espírito Santo até consegue algum. Dependendo da localização de São Paulo, também já fica mais difícil. E como que você falou que em 2010 foi seu início no ramo de óleo e gás? Como é que foi esse início? Na verdade, como eu falei que eu tive que me qualificar, até antes disso eu não tinha qualificação nenhuma, praticamente. Qual foi o primeiro curso que você fez? Bem, o primeiro foi me especializar nos cursos de elétrica, no qual eu tenho formação, sou técnico-eletrotécnico. Entendeu? Então, me baseei mais no ramo da elétrica. Depois eu fui pegando aqueles outros cursos de embarque, entendeu? CBSP, RILT, Altura, NR10, 34, 37 e assim vai. Então, quando eu me qualifiquei, me especializei, né? Então, teve essa oportunidade em 2010 de trabalhar no Petróleo e Gás e depois, futuramente em 2014, o embarque em Ciclo. E quando você fala que você entrou em 2010 nessa área, você chegou a atuar em alguma área? Onshore? Isso, onshore. Eu comecei na área de manutenção. Manutenção de quê? Eu fazia mais parte elétrica do que mecânica, quando eu comecei em 2010. Em 2014, eu já fui meio que um eletromecânico, já fazia parte elétrica e mecânica também. Qual tipo de empresa você atuava, assim? Nessa de 2010, eu entrei na Lupatec. Ah, Lupatec. Eu trabalhei numa sonda da Lupatec no Espírito Santo, SPP13, lá em Linhares. Muito tempo atrás disso aí. É que era a antiga Sona Antônio, não era? Isso, correto. Ah, tá vendo, galera? Aqui também é cultura, hein? E em 2014, eu trabalhei na AG, que é uma subsidiária da Five Star. Five Star, eu trabalhei com a galera da Five Star fora do Brasil, fazendo esses rig moves de sonda. E aí, cara, você trabalhou na Lupatec, trabalhou na Five Star. E em que momento o offshore convergiu, assim, a sua experiência onshore com a oportunidade offshore? Que momento isso convergiu? Bem, foi como uma oportunidade que eu vi na minha vida que eu poderia agregar experiência e também o salário em si, entendeu? Porque a gente entra nessa vida também por necessidade. Claro. Eu falo que ninguém quer trabalhar embarcado. As pessoas querem o benefício que o embarque traz, que é um salário, às vezes, melhor, um plano de saúde. Aí, isso acaba provendo pra você uma segurança familiar, porque você sabe que se acontecer qualquer coisa com o seu filho ou com a sua esposa, tem ali um plano de saúde que ajuda. Com um salário melhor, as pessoas podem comprar um carro melhor, pode adquirir um bem, viajar, fazer várias coisas. As pessoas não querem trabalhar embarcado, que é aquilo que o embarque traz. Isso correu. E aí, por isso que a gente, o que aconteceu com você, você começou um choque como se qualificando pela falta de conhecimento da área. Você demorou um período, mas aí, no momento certo, a oportunidade veio. E como que foi essa oportunidade? Foi em qual área? Foi na área de elétrica também, mas o meu setor mesmo era manutenção. Manutenção. Mas, tipo, eu atuava mais na parte elétrica. Manutenção de que tipo de equipamento, assim? Bem, eu, na época, quando eu comecei a embarcar pela Five Star, eu fazia muito serviço nos painéis, entendeu? É, iluminação, entendeu? Também ajudava no comissionamento de cabo, essas coisas. Lançamento de cabo, essas coisas assim. Isso, é. É um trampo empresário, né? Também fiz um pouco de fibra, entendeu? Fibra também? Fibra interessante. Fizendo que eu dei mais suporte do que de frente do serviço, entendeu? Entendi. Mas, agregou para o meu conhecimento. O meu primeiro embarque foi na Norbe 9. O meu trabalho foi lançamento de fibra. É, subi. Só que aí, por eu falar inglês, eu consegui um diferencial no primeiro embarque. No segundo, não. O segundo foi piãozada mesmo, assim. Sim. Eu fui lá. O meu cargo era auxiliar técnico. Eu falo com a galera, o meu salário era 633 reais. Mas, tipo assim, os caras tiraram até o último magotinho do meu sangue naquele embarque. E eu fiz quatro embarques por essa empresa. E no último foi de emissão, eu fui para a NLV. Mas, era antigamente, essas áreas de lançamento de cabo, de manutenção, de iluminação, como você falou, que eu avistava, antigamente era muito forte. Hoje em dia, eu vejo menos. Por exemplo, aqui, por exemplo, você não vê tão terceirizado na área de elétrica. Isso. Está bem escasso. Está bem escasso. É uma coisa que, eu acredito, depois de 2016 para cá mudou. E aí, você foi embarcou como nessa área de elétrica e manutenção. E aí, como que foi depois o seu desenvolvimento do mercado de oil e gas? Aí, desde esse período de 2014, eu também acabei saindo um pouco desse ramo offshore. Fui entrando em outras atividades em terra, né? Então, mas nunca deixei de me qualificar. Aí, em 2020, eu voltei para o ramo de offshore. Ah, onde você veio, na posição que você está hoje? Não necessariamente. Aí, eu já consegui voltar como eletricista sênior. Ah, é? Eu já fazia umas atividades normais de eletricista, né? Tipo, mexia em equipamentos, em painéis e tal. Eu também fiz muito calibração de EPIs, EPCs, ensaios elétricos também. Ah, que interessante. Entendeu? Eu vou um ramo diferenciado, mas que faz parte também, entendeu? Qual é a empresa? Ideal Work? Isso, Ideal Work. Ah, porque eu conheço alguns colegas que trabalham exatamente com isso. Por isso que eu perguntei. Sim. E aí, na Ideal Work, como é que foi o trajeto para você se tornar... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto